A NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, fiscalizou os veículos que transportam cargas perigosas na BR-259 em Governador Valadares. A operação, que contou com o apoio da Polícia Militar Rodoviária, começou nesta segunda e termina hoje. Miguel Brás e Flávio Mota acompanharam a ação e trouxeram a reportagem aqui. Pode balançar. Neste trecho da BR-259, próximo ao posto da Polícia Militar Rodoviária, uma fiscalização da NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres abordou veículos que transportavam produtos perigosos. Foram feitas vistorias levando em consideração os aspectos de segurança veicular, pessoal e análise de documentos. É de suma importância essa fiscalização porque nós verificamos a situação do motorista, se ele está capacitado para transportar produtos perigosos, se a carga está sendo transportada de forma correta e caso haja algum incidente, que esse motorista e esse veículo que está sendo fiscalizado, ele é capaz de atender uma situação de acidentes, etc. Então é de suma importância essa fiscalização, até mesmo para inibir empresas que estejam fazendo coisas que não deveriam estar fazendo de forma irregular. Este veículo parado durante a fiscalização levava oxigênio medicinal para o estado do Espírito Santo. O motorista, que há 20 anos enfrenta as estradas, fala da importância da vistoria. A fiscalização é muito importante, principalmente para a gente que transporta produtos perigosos, né? E a questão da fiscalização é boa para estar inibindo os motoristas que andam irregular. Porque a gente que trabalha na estrada, a gente vê muita coisa errada e é complicado. Foram dois dias de fiscalização. A vistoria em veículos que transportam produtos perigosos acontece conforme o planejamento da NTT e em parceria com algum órgão de segurança pública. No primeiro dia, nós fiscalizamos três veículos e desses, dois tiveram autuações, entendeu? E de forma errada. Um dos casos que é mais gritante, por exemplo, é um caminhão transportando galão de água mineral com sinalização e rótulos de risco de produto perigoso. E isso em caso de algum acidente, até mesmo para socorrer a vida do motorista, é de extrema importância ele não ter esses rótulos. Porque quando o bombeiro chega ou alguém chega para socorrer esse motorista, a primeira coisa é verificar se aquele veículo é de produto perigoso. E ele verificando que tem aqueles rótulos, eles vão ter uma complexidade maior para atender e resgatar a vida do motorista. Segundo a NTT, a segurança viária na região melhorou após as inspeções nos veículos de carga perigosa. Nós temos a região toda do leste de Minas, né? E até mesmo pegando um pouco do Espírito Santo. Mas a fiscalização de produtos perigosos hoje está acontecendo basicamente aqui na região de Governador Valadares, entendeu? Porque é uma região que não tinha fiscalização, passou a ter, e depois que passou a ter, começou a ter uma melhor segurança viária aqui para a nossa região. Paralelo à fiscalização da NTT, a Polícia Militar Rodoviária fazia a operação de rotina. E essa operação em conjunto, além da fiscalização dos veículos de carga perigosa, em paralelo tem a fiscalização dos veículos automotores de porte pequeno, tanto na porte de documento 23, como em habilitação e outros itens de segurança aí. Importante a fiscalização, né? E aí